Inflação desacelera em março no Brasil e inflação acelera em março nos Estados Unidos. Em tempos de tomada de risco, os comportamentos que mais atrapalham investidores na hora de tomar decisões. Esses são três dos assuntos mais quentes da semana no mercado que você vai ouvir a partir de agora aqui no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse Top 3 dessa sexta-feira dos assuntos que deram o que falar no mercado financeiro ao longo desta última semana. E hoje estamos aqui, o trio Parada Dura, eu, Ana e Martim reunidos para essa conversa com vocês. Ana, como está? Como estava a sua passagem pelo Miami Open? Foi boa, já estou de volta, minha filha, no corre total. Agora o que está open é a minha agenda para fazer um monte de coisa, entendeu? E você, Martim, bem-vindo de volta das suas férias. Ele, sim. Obrigado. Estava em Miami, daí fui passear um pouquinho na Califórnia, ver como estavam as coisas por lá. Estava um frio, Miami estava quente, mas a Califórnia estava um frio, mas foi bem gostoso de qualquer forma. Está vendo? A gente não tem nem repertório para discutir com ele. Não tem. Eu estou aqui, Ana, me ocorreu agora, assim, uma ideia. A gente podia começar a reproduzir a carteira de investimento do Martim aqui no podcast, porque daí a gente investe igualzinho a ele, pega as rentabilidades e vai-se embora para a Miami. Que tal? E fica chique que nem ele. Não é? Fica fino que nem ele. Eu achei uma ideia maravilhosa, Martim, você não achou? Acho que pode ser, cara. Não tenho nada contra o pessoal fazer a mesma coisa do que eu, não, viu? Não é? Mas só acho que vocês estão exagerando um pouquinho aí, tá? Ah, e a gente está aumentando, né? Mas quem conta um conto aumenta um ponto, gente. Então, isso, sempre a história contada é mais legal, não é? É verdade. É verdade. Como é que é a história? Não vamos estragar uma bela história com a verdade, né? Exatamente, exatamente. Mas temos verdades nesse episódio. Muitas, muitas. Temos três verdades para contar para as nossas ouvintes e nossos ouvintes aqui desse mercado financeiro que não para. Vou começar pela primeira delas. O IPCA de março desacelerou aqui no Brasil para 0,16%. Ficou muito abaixo do resultado de fevereiro. E o impacto, obviamente, se dá também nesse acumulado de 12 meses e no acumulado do ano. E aí, Martinho, vou começar com você. Tem todas as projeções que o mercado está fazendo para o ano envolvendo a inflação, até pela questão do ritmo desse movimento de corte de juros aí da taxa Selic. Quando vem IPCA desse jeito, é sinal de alerta ou é só um mês diferente da expectativa, hein? Não, eu acho que, primeiro, é uma notícia boa, não deixa de ser, tá? Mas, de fato, veio abaixo do que o mercado esperava. O mercado esperava um 0,25, veio um 0,16. Teve uma queda um pouco mais forte do que esperada no setor de transportes. Alguma coisa que pode ser um pouco pontual, que estava ligada a uma queda da passagem aérea, que tinha subido muito em alguns meses anteriores, tá? A alimentação, por exemplo, continua puxando para cima, o que é uma certa preocupação, porque é um gasto extremamente importante, principalmente quando a gente pensa em alguma população de nível de renda um tanto mais baixa, né? Então, a inflação do setor de alimentos veio 0,53%, mas também desacelerando em relação à leitura anterior. Eu acho que, de alguma forma, não dá para tirar o fato de que a notícia é positiva, né? Acho que algumas projeções começam a ser revisadas para baixo, poderão ser revisadas um pouco para baixo, e isso é importante, sim. Importante que a gente está trabalhando também com uma margem já importante em relação ao teto da meta, né? Lembrando que, para esse ano, a meta de inflação é de 3%, mas ela pode oscilar um ponto e meio para cima ou para baixo, ou seja, pode oscilar entre 1,5 e 4,5, né? E quando ela está dentro da meta, bem dentro do esperado, bem no centro da meta, digamos assim, em 3%, o juro praticado deveria ser basicamente o juro neutro, né? O juro neutro é basicamente aquele juro que não acelera a taxa de desemprego e mantém a inflação dentro do esperado, né? Então, eu acho que isso é importante. Qual que é esse juro neutro? Bom, esse juro neutro não é um número conhecido, divulgado, explicitado, né? A gente tem o Banco Central comunicando quais são as expectativas de juro neutro, mas isso depende muito, inclusive, do cenário internacional, né? O fato é que a gente tem aí uns espaços para a Selic continuar caindo. Na nossa visão, a Selic deve fechar em 9,5% nesse ano, portanto, mais alguns pontos aí para cair. E isso eu acho que é extremamente importante, tá? Vamos continuar esperando, né? Porque se, por um lado, o número foi bom, digamos assim, do nosso IPCA, lá fora não foi bom e a gente sabe que quando a gente vê os juros no exterior, o juro no exterior determina, de alguma forma, um piso aqui, né? Um piso, só que esse piso não é exatamente a taxa de juros no exterior, é a taxa de juros no exterior mais algum prêmio de risco, né? Então, quando a gente começa a discutir se a taxa de juros no exterior vai cair ou não, ou se o corte de juros começa a ser adiado, deixa de ser em março, passa a ser em junho, passa a ser em setembro, obviamente, isso também pode ter algum impacto local sobre a taxa de juros, a taxa Selic terminal, ou pelo menos sobre o ritmo de corte de juros. Então, notícias boas por aqui, mas nem tanto lá fora, viu, Renata? Deixa eu te fazer uma pergunta, Martim. A gente está aí com o resultado de março, né? Em geral, o começo do ano, ele costuma ser bastante pressionado com a questão da inflação também. Você acha que é um efeito também que vem dessa acomodação dentro? Eu acho que tem um pouco disso, sim, viu, Ana? Tem um pouco disso, né? A gente está rodando no ano em 3,93, na janela de 12 meses, né? Não no ano calendário, na janela de 12 meses, 3,93, e a gente espera a inflação indo para a casa de 3,60, 3,5, né? Então, daqui para frente, a gente tem uma expectativa da inflação reduzir, né? Ir reduzindo, não drasticamente, mas uns índices, de alguma forma, um tanto mais leve nesses vários meses que ainda faltam do ano. Então, acho que o importante é a gente continuar acompanhando se vem alguma redução acima daquilo que era esperado, né? E continuar acompanhando de perto esses números, né? Eles são bastante importantes. A gente sabe que o Banco Central tem, de alguma forma, continuado o seu ritmo de corte de juros, mas quanto que vai acontecer, quanto que vai ser dar o próximo corte de juros, já na próxima ou nas próximas reuniões, não está tão claro, né? Muita gente dizendo que pode ser que esse ritmo de corte de juros caia, seja reduzido, né? Talvez para um 0,25%, né? O mercado discute ou debate se poderá ser isso ou se será mantido o 0,5%. Mas, de fato, tem um efeito sazonal, Ana, como você comentou, né? Que a gente espera que aconteça também. Ou seja, passados esses primeiros meses do ano, a gente espera que trazem, na verdade, um certo nível de inflação mais elevado, a gente espera que isso seja acomodado e que a inflação feche no ano, nos 12 meses, que feche um ano o calendário de 2024, abaixo daquilo que a gente está rodando hoje, né? Martinho, você trouxe um pouco do comportamento oposto da inflação entre o que aconteceu no Brasil em março, o que aconteceu nos Estados Unidos. de fato, por lá, a inflação subiu 0,4% em março, ficou acima da expectativa, e o Fed está completamente focado em acompanhar a inflação, até mesmo por essa expectativa de início de um ciclo de queda dos juros por lá, né? E aí tem um pouco do que você trouxe, de será que, de fato, esse ciclo começa em junho, será que espera mais? Agora, a cada frustração de expectativa é impacto que o mercado acaba sofrendo, né? No ano passado, o movimento do Banco Central Norte-Americano e o comportamento dos ativos nos Estados Unidos digitaram muito de uma performance que não foi tão boa, por exemplo, em multimercados ao longo do ano. Então, o tanto quanto a gente consegue ter isso frustrado é mais um recálculo que o mercado tem que fazer, né? Não, de fato, o mercado já... Muita gente migrou para a visão de que o primeiro corte de juros passa a ocorrer em setembro, tá? Então, muita gente já está falando sobre isso. Tem que lembrar que faz um mês e meio, dois meses, a data era março, né? Então, já passou um mês e meio, a gente adiou a previsão do início para setembro, né? Então, tem uma mudança importante aqui. O número veio forte, tá? É o CPI, Índice de Preços ao Consumidor, é 0,4%. Esse tem que destacar que não é o número, o dado de inflação que é o preferido pelo Banco Central, tá? O Banco Central olha mais para o PCI, Personal Consumption Expenditures, e o núcleo, na verdade, do PCI, mas, obviamente, tem uma correlação entre os dois. E o mercado viu esse movimento com certa preocupação, tá? O número, inclusive, ele piorou na leitura da janela de 12 meses, tá? Então, a inflação vinha rodando um número de 3,2% e foi para 3,5%, ou seja, subiu. Ela vinha caindo faz algum tempo e agora voltou a subir. Lembrando que, por lá, a meta de inflação é de 2%, né? Ou seja, a gente está um tanto distante disso, o que significa que os juros têm que ser mantidos, né? Acima do juro neutro que nós estávamos falando agora há pouco, né? Então, de fato, é um número importante. O núcleo veio também mais ou menos dentro das expectativas, mas ele está trabalhando também bem acima, tá? O núcleo do índice de preços ao consumidor, por lá, está trabalhando na casa de 3,8%, ou seja, bastante distante dos 2%. O mercado, de fato, precificou isso, né? As taxas de juros por lá praticadas nos mercados para os títulos do Tesouro subiram, né? Ontem, de fato, trouxeram uma certa volatilidade para o mercado, trouxeram volatilidade para as moedas, o próprio real acabou perdendo valor, ou seja, o dólar subiu, né? Porque, obviamente, com mais juros por lá, isso tende a atrair um pouco mais de capital para lá ou evitar a entrada de capital aqui no Brasil e teve impacto importante no câmbio. Eu acho que essa conversa aqui sobre os juros nos Estados Unidos, sobre quando vão começar os juros, sobre qual será o ritmo dos cortes quando eles começarem e, principalmente, sobre qual será a taxa terminal, é algo que vai continuar nos acompanhando pelos próximos meses, tá? Pelos próximos meses, né? Mesmo quando começar o corte de juros, a discussão vai ser qual vai ser a intensidade da próxima reunião, qual vai ser a taxa terminal. Então, é algo que tem ditado, conforme você falou, Renata, o movimento dos mercados, o desempenho de muitos investimentos e continuará dessa forma, pelo menos por vários meses aí adiante, tá? E é um sentimento diferente do que nós temos aqui. Ainda a gente tem uma memória de convivência inflacionária que talvez a gente consiga ser um pouco mais tolerante, né? Mas quando você olha esses patamares em mercados maduros, em mercados que não têm esse histórico, isso tem um efeito, pelo menos nos Estados Unidos, que é o epicentro ali global de mercado, isso acaba tendo um efeito mais forte, né? Na percepção dos estrangeiros e também até da população ali que sente no bolso. E é... Perfeito. E não é nada desprezível, né? Aqui a gente está mais acostumado com o nível de inflação mais alta, mas lá eu diria que até o presidente do Banco Central teve dificuldade de lidar com isso. Se você se lembra, antes, foi bastante reticente para começar a subir os juros, né? Se falava que era um efeito temporário, que ia passar logo, né? Se falava muito de preço de carro usado, né? E talvez tenha demorado mesmo. Acho que a visão é que ele demorou, o Banco Central americano, para subir os juros, né? E talvez isso tenha provocado um efeito inercial maior, né? E talvez seja o que a gente esteja vivendo nos Estados Unidos, que vai adiando o tempo todo a visão de quando começam os cortes, pode até ter sido causado exatamente por não ter começado a subir os juros cedo ou não ter subido tão forte, né? Então, acho que isso ainda está em aberto. Resumindo, o mercado vai continuar acompanhando muito atento qualquer indicador sobre inflação, seja o produtor, o consumidor, o PCI, qualquer indicador de atividade também, né? Porque, no fim das contas, isso tem reflexo, tem impacto inflacionário, qualquer indicador sobre o mercado de trabalho, porque também está correlacionado. Então, acho que são pontos importantes e que estão ditando aí o movimento dos mercados pelo mundo. E aí, quando a gente olha o noticiário de investimentos e observa esse momento de queda na taxa Selic por aqui, a iminência da queda no juro norte-americano, o cenário é de mais risco, ele se apresenta uma necessidade de mais risco por parte de quem investe. Quando a gente olha as manchetes, elas tratam o tempo inteiro dos melhores setores da Bolsa, do halving do Bitcoin, quem está pagando mais dividendos, onde o investidor tem que entrar, as grandes apostas dos grandes investidores para ativos de risco e por aí vai. Então, é um assunto que a gente tem visto muito é ser tratado de várias formas. E aí, tem alguns comportamentos que podem impedir que a pessoa que investe acompanhe esses movimentos de tomada de risco que exigem decisões, às vezes, mais arriscadas para o perfil daquela pessoa, ou melhor, para o comportamento daquela pessoa, mesmo que ela siga o seu perfil. E o Martim fez um estudo muito legal e apontou três desses comportamentos que podem ser os mais desafiadores para alguns investidores lidar. E aí, a gente trouxe para discutir esses três dentro desse pano de fundo de movimento de taxas de juros e queria começar falando com você sobre miopia, que é quando a pessoa está olhando no curto prazo. E quando a gente está falando de ativo de mais risco, não dá para olhar no curto prazo. A gente sabe muito bem que tem que olhar a ir para o longo prazo. E aí, Martim, por que isso atrapalha tanto a pessoa na hora de ela precisar dar um passinho, respeito, obviamente, seu perfil, mas dar um passinho de mais risco na sua carteira? Não, é o que você comentou, porque os mercados no curto prazo têm uma componente aleatória do acaso muito grande. Então, os mercados se movem muito por notícias. E no curto prazo, aquele que avalia seus investimentos em horizontes muito curtos acaba vendo com muita frequência retornos negativos. E os retornos negativos machucam muito por conta da aversão a perdas, citando aqui Kahneman, que nos deixou faz poucas semanas. Então, o primeiro passo para alguém querer diversificar ou se dar bem numa diversificação é conseguir olhar em horizontes mais longos. Então, conseguir olhar no futuro e não se preocupar tanto com os movimentos de curto prazo. Tem uma frase que eu gosto muito do Warren Buffett, que diz que o mercado de risco é uma enorme fonte de transferência de riqueza dos apressados para os pacientes. Já falamos um pouco dessa frase em alguns outros episódios, mas é isso mesmo. Quer dizer, eu acho que o apressado, de alguma forma, vê uma notícia que quer se desfazer das suas posições. Às vezes, era momento de entrar. Às vezes, algum investidor mais calmo, mais consciente, vê oportunidades nessas próprias desvalorizações. e por aí vai. Às vezes, o investidor já está investido, mas vê uma queda, quer se desfazer imediatamente e por aí vai. Então, acho que, para mim, esse que é o grande ponto. Quer dizer, se a gente quer ser bem-sucedido nos investimentos, ter bons retornos, a gente tem que, de fato, ter horizontes um tanto mais longos. Eu vejo, às vezes, investidores que investem para aposentadoria, horizonte de 20, 30, até 40 anos, ficam preocupados com a rentabilidade da semana, do dia, do mês. Mas não é 20, 30, 40 anos. Às vezes, esse tipo de coisa deveria ser visto mais como uma oportunidade. Então, eu acho que tentar, de alguma forma, ter algo mais de calma, o que não quer dizer ficar passivo, não acompanhar os investimentos, não. É a gente ter algo de calma na hora de tomar uma decisão com relação, em função, digamos assim, daquilo que aconteceu no curto prazo. Então, acho que essa é uma missão super importante, alongar os horizontes de avaliação. E é curioso, porque, de fato, a gente tem essa dificuldade de se projetar e de olhar para esse futuro. Por outro lado, vencido, mesmo que a gente consiga superar isso de uma maneira rápida, tem um outro efeito que é um efeito contrário ou bastante irracional da atitude dos investidores quando a gente está falando do mercado de investimentos. A gente também já deu esses exemplos. Se você tem um imóvel e tem uma baixa no preço daquele imóvel por algum motivo, sei lá, uma obra que está fazendo na frente, ou acontece alguma coisa naquele bar que faz com que aquele imóvel se desvalorize, a última coisa que a pessoa vai fazer é sair correndo para vendê-lo. Ela vai esperar um momento, ela vai avaliar aquilo com um pouco mais de cautela, exceto que ela tenha uma urgência, uma emergência, precisa de liquidez, ela se desfaz, mas em geral não é esse comportamento. Você espera que o mercado tenha uma calmaria ou você, inclusive, aproveita essa oportunidade, como você mesmo já citou aqui, de ter um investimento. Poxa, caiu o preço? Deixa eu comprar mais imóveis aqui porque eu sei que isso vai retomar em algum momento. então, acho que esses dois elementos fazem com que a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade de flertar com esses mercados e esses produtos que são mais arranjados e que naturalmente vai ser algo necessário. A gente falou aqui algumas semanas da calma que o investidor pode ter dado as sinalizações das autoridades monetárias em relação à redução de taxa de juros de fazer esse processo de uma forma mais paulatina, mas, invariavelmente, é um caminho necessário para que essa diversificação aconteça. Não à toa, falamos aqui também há duas semanas que ainda a gente tem uma concentração muito grande de pessoas na poupança e aí entra, inclusive, o viés da familiaridade porque ele é um produto que é conhecido, ele fez história para gerações, ele tem lá todos os seus predicados, mas talvez ele não seja o produto que vai dar cabo dos desafios econômicos, esses números todos aí que a gente tem debatido nos últimos tempos. Vou pegar seu gancho para entrar no viés de familiaridade, como é que a gente mitiga isso, essa tendência a querer investir naquilo que se conhece, talvez seja conhecendo outras coisas, pode ser um caminho, abrir um pouco os horizontes, conversar com alguém, ouvir o podcast, ouvir o podcast. Boa. Aliás, inclusive, eu costumo chamar, eu gosto de chamar esse viés de familiaridade do viés da pizza de margarita, você vai numa pizzaria nova, maravilhosa, olha lá todas as pizzas, vê os cardápios, não sei se das contas, aí você fica em dúvida e pede a mesma de sempre. Ou você pede meia margarita para garantir. Então, esse seria o segredo, esse seria o segredo, esse seria o conselho. Muitas vezes a pessoa não pede nem meia margarita. Então, o ponto é esse, as pessoas tendem a preferir aquilo com o qual se sentem confortáveis. A pessoa diz, puxa vida, sempre gostei da margarita, não sei das quantas, vamos ficar com ela, vai que eu peço uma coisa e fica ruim e não gosto, não sei das quantas. Tudo bem, você pode pedir uma coisa, mas talvez você não venha conhecer aquela maravilhosa pizza que está na terceira página, que tem um nome estranho, mas que era uma delícia. E que vai a LIT, que às vezes você vai gostar da LIT. Eu adoro a LIT, eu só não tenho parceiro para isso, só não tenho parceiro para a LIT. mas de fato, eu acho que o ponto é esse. O ponto é, começa aos poucos, eu acho que para mim, acho que essa é uma forma de combater o viagem familiaridade. Então, pede pizza, tem algumas casas que permitem pedir um terço, inclusive, de pizza. Então, tipo, cara, tenta pensar algumas coisas, puxa vida, você sempre investindo na poupança, começa com alguma outra coisa, algum fundo de renda fixa, alguma coisa que tenha algo de crédito privado, um fundo de IVA, e começa a experimentar. O grande perigo de quem só pediu pizza e margarita durante a vida é que talvez em algum momento ele olhe para trás e diga, puxa vida, eu não conheci mais nada além disto, e acho que no caso do investidor seria olhar para trás e pensar que se ele tivesse investido em uma carteira diversificada provavelmente teria uma rentabilidade muito maior. Então, de alguma forma, o viagem familiaridade pode ser combatido com isso. Vai experimentando, vai experimentando aos poucos. Até para evitar, vai que tem uma crise na produção de tomates, né, Martim? Como é que fica a margarita da pessoa? Não vale para comer margarita. Ou no manjericão. Vai que tem um problema com a produção de manjericão. É verdade, é isso mesmo. Essas coisas podem acontecer também. Ou vai que, eventualmente, o pizzaiolo naquele dia errou, e a pizza de margarita não saiu boa também. Tem esse risco, né? Vai que acontece algo com o produto que você está acostumado, eventualmente, não está isento desse tipo de risco, né? Só vou dizer uma coisa, no momento que estamos gravando esse episódio, eu não almocei ainda, então esse assunto está me dando, assim, um pouco de angústia. Foi maldade com você, né? Foi. Perdão, Ana, foi mal, foi mal. Mas o que eu quero dizer também é o seguinte, ainda nessa linha, é que o... Eu me lembro que a gente também já debateu isso em algum episódio lá atrás, que muitas vezes, o que impede também as pessoas é de dar esse passo ou de olhar e sair dessa familiaridade que tanto conforta, é o fato de... dela querer informações ou querer dados que ajudem a aliviar a tensão desta decisão. Só que isso não vai ajudar, né? Então, você pode acompanhar o histórico, você pode ler, você pode se aprofundar, e que esse não é o caminho que vai fazer você tomar a decisão. Obviamente que você tem que estar a par do que você está, onde você está entrando, isso é fato, mas não é um aprofundamento nas informações que vai ajudar você a se sentir menos tenso com aquela decisão, porque sabemos que tomar qualquer decisão pode ser mais difícil. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. Então, talvez vai tentando, de fato, aos poucos, experimentando, estudando, mas não apenas ficando como espectador, mas tentando dar o primeiro passo, nem que seja com o mínimo. Mas essa experimentação, ela pode ajudar a vencer essa barreira da familiaridade. de a gente sair dessa zona de conhecimento, conhecida, para que a gente possa se beneficiar. Porque o fato é, a gente tem que, a gente tem dois caminhos, ou a gente torna o nosso portfólio mais eficiente, ou a gente vai ter que fazer um esforço financeiro adicional. Então, se a gente conseguir juntar essas duas coisas, a gente potencializa os resultados, porque a gente tira o melhor dos dois lados. Então, eu penso que é isso, vá aos poucos, mas tente experimentar um pouco e aproveite que ainda o cenário está com tempo de fazer com que a gente tenha essa transição de uma forma mais paulatina. Eu acho que essa tua última frase é super importante, porque tem tempo, sim, e a queda da Selic não vai ser tão intensa como a gente viu em outros momentos, como, por exemplo, durante a pandemia, onde a gente rodava com inflação na casa de 11 e Selic na casa de dois. Então, você tinha que tentar sair para procurar outra coisa. Agora, essa diversificação, desta vez, nesse ciclo de cortes, pode ser feita de uma forma mais tranquila, mais pensada, ponderada, analisada, converse com o seu especialista de investimentos, use o nosso aplicativo do Ion também para ver exatamente qual é a recomendação de diversificação e vá fazendo com calma. Tem tempo, sim, para fazer isso. E para isso que vocês estavam falando, para esse medo de experimentar uma pizza desconhecida e se arrepender, que entra a aversão ao arrependimento, que é o terceiro viés comportamental que a gente queria trazer para essa conversa, porque se trata, muitas vezes, da pessoa não experimentar um produto que ela não conhece com medo de que a decisão dela seja uma decisão errada no futuro. Aí, não sei se vocês concordam, mas vocês estavam falando sobre começar aos poucos. É uma forma de lidar com a aversão ao arrependimento, não faz de uma vez só essas decisões mais arrojadas. Começa com uma e vai caminhando na diversificação para isso. Perfeito. A aversão ao arrependimento se combate da mesma forma, começando aos poucos. A aversão ao arrependimento eu tenho um apelido para ela também. É o viés da fila do mercado. Viés da fila do mercado. Você muda de fila e aí... Exato. Eu mudo da fila ou não. Aquela que está andando, eu mudo para aquela que está andando e a minha que está parada. O que eu faço? Fico, vou... E aí, isso gera, de fato, um desconforto cognitivo muito importante. é difícil. É difícil gerar uma certa tensão. Você fica incomodado com a situação. Geralmente, o que você faz é ir aos poucos. Geralmente, você está com o teu filho, com o teu marido, com a tua namorada, com quem for, você pede para... Fica ali que eu fico aqui. Quem for melhor, vai. É um pouco sobre diversificar os riscos. Um bem cada canoa, né? Exato. Que é, basicamente, ir aos poucos. Basicamente, nos investimentos, seria ir aos poucos. Hoje, por exemplo, a gente está com um movimento importante de alguns ativos. Você citou aí o Bitcoin em Horizontes. Nos últimos meses, teve uma valorização importante e muita gente, às vezes, fica pensando, entro ou não entro? Será que vou entrar ou não? Para mim, o ponto é, caso queira, vai aos poucos. Vai aos poucos, mas vá montando ou construindo uma carteira que seja compatível com o teu nível de risco, né? Ou seja, quando eu falo ir aos poucos na Bolsa, eventualmente, ir aos poucos no criptoativo, mas, obviamente, o que a gente está falando é aos poucos, sendo que o total, o máximo que você vai, não é sempre na sua carteira. É a fatia que a gente recomenda daquele investimento, né? Então, é importante ter isso em mente. E aí, como você já colocou, Renata, eu diria que o antídoto, tanto para o viagem familiar à idade, como para a aversão ao arrependimento, é o mesmo. É ir começando aos poucos. Eu acho que esse é um grande segredo e acho que é um grande conselho mesmo. Estou lembrando que é o viés que te domina, né? Eu não esqueci disso, não. Existem viés dominantes, né? Cada um tem que ver o seu viés dominante. O meu é um pouco a versão ao arrependimento. E arrependimentos, no geral, eu sou um sujeito que se arrepende de muita coisa. Não que eu faça muita coisa errada, tá? É, pois é. Não, não, não é isso. Não estou querendo dizer isso, tá? Eu vou invocar aqui a quinta emenda, né? Que não gerar provas contra si mesmo, né? Mas o fato é, eu não faço muita coisa que me arrependa. Queria mandar um abraço para o Rodrigo de BH que encontrou o Martim num evento, que mandou um abraço para todo mundo aqui do time do Investidor em Foco. A gente ficou super feliz de saber que você nos ouve. Temos um ouvinte? Aí, fixo. Gente, a gente ficou feliz. Foi demais saber que o Rodrigo nos acompanha por aqui. É isso aí. Salve para o Rodrigo. E antes da gente encerrar e da gente trazer nosso palpite para o top 3 da semana que vem, Martim, temos um livro saído do forno? É isso mesmo? Temos, temos. É um livro de finanças comportamentais e arquitetura de escolhas, né? Então, muitas das coisas que eu fui estudando ao longo do tempo sobre isso, sobre vieses, né? Sobre coisas vinculadas a planejamento financeiro. Está citado até 1369 lá. Algumas que a gente já falou por aqui. Então, eu diria que é um livro bem interessante. Foi originalmente desenhado para as aulas que eu dou nos cursos de pós-graduação, para os alunos acompanharem, né? No fim das contas, foi modificado um pouco para tornar algo não tão sala de aula, né? Mas ele ainda tem algumas características, assim, como perguntas dos fins dos capítulos, né? Mas que sempre ajudam você a refletir um pouco, ver se você conseguiu absorver. Ele está sendo lançado, né? Quer dizer, ele está em pré-venda e logo, logo estará aí para a disposição. Eu acho que é algo extremamente importante para investidores, para a pessoa que quer começar a investir e também para pessoas, né? Que vivem no mundo financeiro gerando recomendações de investimentos, né? E falando com os investidores é extremamente importante, né? Porque vai ajudar, de fato, a entender o comportamento do investidor, né? O que ofertar, quais serão as preocupações, o que passa pela mente do investidor e por aí. Tem uma parte, então, de finanças comportamentais, mas pura e tem uma parte de arquitetura de escolhas, né? Sobre como é dado, como é feito o processo decisório das pessoas. Eu só quero saber quando eu vou ter o meu autografado. É, eu também. Muito bom. E o seu, Ana? Olha, o meu, eu acho que vai ser lá para as notícias, o top 3, lá para o segundo semestre. Ele vai aparecer. Tá bom. Espera aí, eu quero o meu autografado. Você terá o seu autografado, Ana Leone. Renata também, Renata também terá, certamente. E os nossos ouvintes também, hein? Assim você for lançar. Aliás, o Rodrigo teve ontem, pediu assinatura também do meu outro livro, do meu livro anterior, Investimento. Então, mais um abraço aí para o Rodrigo aí. Nós temos um best-seller aqui, gente. Isso não é pouco a coisa, não? Viu só? Vocês estão muito finos, vou ter que pensar em escrever um livro também daqui a pouco, para poder conversar com vocês sobre isso. Não é? Cria um aí. Cria um aí, Renata. Vou criar. Para a gente conversar aqui. Muito bom. Para a gente fechar, alguém tem palpites para o top 3 da semana que vem? Eu tenho o palpite mais óbvio, que é o halving. Afinal, o halving dia 20 de abril cai num sábado e a gente vai falar na sexta, dia 19. Entendo que o mercado estará no auge da especulação do halving. Teremos que falar um pouco disso. Vocês vão com a relatora ou vocês têm outros palpites aí? Não, eu acho que tem dois números econômicos. Não, primeiro, eu vou com a relatora, eu acho que é o mais importante, mas vou acrescentar alguns pontos, dois dados aqui importantes. Eu acho que nós vamos ter o IBCBR no Brasil, acho que é super importante, dado de atividade econômica, é muito importante. Eu acho que vamos ver como é que está a atividade, se está desacelerando um pouco. O último número foi forte, foi bom, foi acima das expectativas. Vamos ver como é que continua isso. E vamos ter o livro Bege dos Estados Unidos, que é um relatório sobre o andamento da economia americana como um todo. E no momento em que a gente está preocupado com vários indicadores econômicos dentro dos Estados Unidos, inflação, desemprego, atividade, etc., eu acho que o livro pode ser algo importante na semana que vem. Olha, eu vou dar aqui o meu palpite um pouquinho diferente, mas talvez valha a gente falar um pouco sobre algumas diretrizes que estão sendo criadas para os produtores de conteúdo de finanças. A gente sabe que hoje as pessoas se influenciam, é o novo boca a boca, se a gente parar para pensar, é o papel de muitos produtores de conteúdo, isso traz a democratização dos investimentos e das finanças para as pessoas. Por outro lado, a gente tem que se preocupar com diretrizes que sejam claras, que sempre influenciem as pessoas pelo bom caminho. Então, tem material novo saindo por aí da Anbima e eu acho que vai ter coisa legal para a gente contar aqui para os nossos ouvintes. Muito bom. Recheado, então, a nossa semana que vem. Meninos, obrigada pela participação aqui com a gente. Ana, Martim, beijo para vocês. Obrigada para todo mundo que acompanhou esse episódio. A gente espera vocês na semana que vem para mais este Top 3 aqui no Investidor em Foco. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho